Fala galera, finalmente vai rolar o super sorteio do Playstation 5 aqui no canal. Para participar, basta você se tornar membro do canal pelo tipo, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Todos que se tornarem membros durante esse mês de março vão estar participando do sorteio que vai rolar no dia 31, a partir das 20 horas, a última live do mês. Não precisa estar na live para você poder ganhar o prêmio, a gente vai entrar em contato com você através do seu e-mail. Então, vira membro lá e boa sorte. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLU2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Fala aí, cara. Deixa eu chamar. Como é que eu chamo o Faiê aqui? Como é que a gente faz? Qual o score? Se eu score de botar. Pera aí, adicionar. Calma aí. Faiê. O áudio da live aqui tá tudo... Aí, pronto. Botei aqui, criar grupo privado. Tu sabe onde é essa porra do touro, cara? Alô? O touro. Oi. Oi, tudo bem? Ó, tranquilo. Chamei o baltão. Cara, se a gente não matar ele agora, fodeu. Ah, vocês estavam tentando junto? Ah, a gente tentou, mas ele é muito forte, cara. Ele é louco, esse bonito. Aí, vocês me chamaram pra pegar ele. Eu peguei... Eu matei um dele lá perto da cidade de... Da... 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 Da capital. Matei sozinho. Eu acho que o touro é um touro nele, Faiê. Ele nem sabe que porra de boneco. Não, cheguei, pô. É um touro todo marrom. Só que eu matei um preto. Que tá num buraco de meteoro. Ah, tá. Esse é foda. Não, esse aí é lá pra frente, Fai. Ah, tá. Eu vou tentar chegar aqui de novo. Então, daqui a... É... A gente conversa enquanto isso, pra eu tentar chegar no lugar certo. O seu? Não. Que o Juan bateu ele. Eu botei aqui, ó. É... Vira... Chega na porta do boys e vira pra frente. Pra outra porta lá, tá? Aqui na frente. Ah, achei. Quem diria. Você... É você teu Jamal? É, sou o Jamal. Reisolu. Jamalzão, reisolu. Só eu botei o nome normal, né? Qual o nome teu boneco? Fim. Pô, então é tu mesmo no jogo. Tanto não tá interpretando. Tá sendo você mesmo. É, pô. Aí não é roleplay. Não tá no roleplay. Não tá no roleplay. Não tá no roleplay. Pô, peraí. Caraca, tu tá com essa máscara aí, cara? Essa máscara é pesadona. Ah, vai. Olha, olha, olha a espada do... Do Claude, cara. É, pô. A sua também é... A minha é do... A espada do cachorro louco. Vocês têm... Vocês têm buff aí? Buff? Os cebos. Os cebos. Ah, os cebos. Peraí. Pra quê? Pra encantar arma? As armas cebosas. Isso. Porque ele é fraco contra encantamento de arma. A gente tá em 3. Ele tá mais forte que nunca, então... Ele tá... É, 3. Caralho, ele vai pegar a gente. Eu nunca usei essa porra pra encantar. Ele não dá raio. Com 300 anos de jogo, isso. Ele dá raio? Depende do... Do coisa que tá aí. Tem encantamento de fogo, de raio, de... Não, bora, bora sim, né? Bora sim, né? Peraí, peraí, que eu vou... Eu vou usar o meu elixir magnífico mesmo. Ah, eu também tenho um. Peraí. Aí, ó. Caralho, então vambora, geral, hein? Eu já disse, eu já disse. Vai tomar porrada. Tudo isso pra tomar o hit do boy, cê vai ver. Ó o boy como é que vem. Caralho, ele já vem igual capeta, maluco. Ó, o Tony atrás. Não! Tomou já o Luan? Eu não consegui nem mexer, o que é isso, cara? Morreu. Caralho, o sangue fica pequenininho. Caralho, o sangue fica pequenininho. E aí, mano, ele me escolheu. Dá um dano aí, mano. Caralho, ele me pegou. Não deu canção no vídeo. Caralho. Olha aí, Zé. Cara, eu dou um... Ai. Caralho, ele não tá dando nem dano no bicho, cara. A gente não deu dano nenhum dele. Caralho, que isso? Tirou isso aqui só. Ele é muito forte. Vamos lá, mais um, mais um. Qualquer um. Só pra você trancar pelo menos dois ou três hits dele. Porque aí... Eu consigo ir, pô. Não, não entendi. O que é que cê... Não sei se meu encantamento vai dar. É só pra vocês não morrer, tipo, rápido. Tá ligado? Ah, tá. Eu tô com muito rápido porque eu não tenho escudo. Eu tô mudando, hit e morreu. Vamos lá. Dei um encantamento e aí tá todo mundo brilhante. Nice. Ô, Fai, que que tu usou que cê ficou com uma bolha aí? Que porra é essa? Não sei. É um... É um talismã que nega o primeiro dano que você recebe. É. Mas não tem senão. Ele dropa daquela árvore lá. Luan, level não é tudo, Luan. Cê tem o maior level, mas cê não tem a sabedoria. Pois é, viver é prender. Porra, Fai, eu ia morrer antes de todo mundo. Eu tava na porta esperando você. Vai, vai, vai. Ah, mano, que isso, cara. Ai. Eu vim pra cá com um estrus. Aí é foda. Caralho. Caralho, essa magia aí, cara. Pera aí, pera aí. Ele tem que ficar parado. Acabou com a minha mana toda, velho. Caralho, sorte que o meu escudo... Ah, não. É pico. Puta que pariu, me matou. Me deu uma rabada. Pera aí, eu sei que... Não, não, deixa eu falar. Caralho. Pô, aí ele tira, não deixa eu nem ver. É isso, não dá, mano. É um absurdo. Sim, eu fiquei viva. Vai, foi eu que confio. Ah, tá bom. Então, eu tava tirando isso aqui de dano, quase nada. Ai, ai. Nossa, ela foi da hora, né? Que magia massa é essa? Caralho, roubadaça essa magia aí. Tirou muito dano dele essa magia. Ela mata de uma vez só, mas... Não um sangue tão alto. Outra coisa que a gente pode fazer sempre é criar um chá peladão, assim, e... É o quê? Olha esse meu aqui, Faié. É sempre um chá. Lua Gameplay, armadura Lua Gameplay. Caraca. É o cara do Dark Souls 1, o Smog. É um gordão. A armadura do Lua Gameplay vai se fuder, mano. Tô me guiando pelas marcações em azul. Que escudo é esse? O escudo da Jellyfish, maneiro, né? Também quero pegar. Drapa dela mesmo? Não, é um local que tem lá, e tem um monte delas, e elas tão protegendo esse tipo. É só passar por ela. Ai! Cadê eu voltar? Vou dar as copas pra cá pra liga. Tô atrás de tudo. Voltar, ele fica pra trás pra proteger a gente. Proteger a retaguarda. Cavaleiro. O Luan, aí eles tão protegendo a Faié, tá escoltando a Faié, pô. Isso aí. Nice. Eu sou um grande dependente. Dá uma me volta. Eu não preciso de nenhum homem para me proteger. Bora, Céber. Vamos fazer o boss sozinho. Que alvo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos tentar induzir a Faié a tomar runa, cara. Toma só uma runa, Faié. Ninguém vai ver, não. É, não. Aí em off, pede runa. Ninguém vai ver, não. Todo mundo já tomou uma runa dessa do Vitor Kreitas. Eu vou me manter sem doping aí. Pois é, eu tomei uma só do Luan. Falei, caralho, maluco. Que porra de runa é essa? Pera. Porra, é muita coisa. Vou pedir mais. É mesmo, depois que toma uma é foda. Já era, tem uma volta. Olha que legal fica a marcação de vocês aqui no mapinho de cima. Ah, é? É. A gente tem aqueles números. Esse que o fã de charpelado é aquela clássica, você começa sem nada. Aquilo ali é hardcore. Ah, é mesmo? Começa com a série de tudo. Caralho. É 10 de tudo. É 10? É, é meio turnado até. Você tá bem voltar aí, você tá em posição. Dorme. É tal. Tô sentindo falta do Luan. Entendi. Caralho, olha o Faê sentando. Que isso? Fecha essas pernas, cara. Caralho, olha o Faê sentando muito grande, né? Uma ugra. Caralho, minha PSN explodiu, Viara. Ih, foi banido. Que isso? Será? Não, não. Não, acho que eu não dava a banir, não. Cheio de platina, você é banido? Ih. Acho que eu não dava a banir, não. E pior... Bota aí no chão um sinal de PVP. Vamos tirar um X1 enquanto o Luan não... Bora, como é que faz aqui? Ah, eu não sei. Ih, não dá pra botar. Ah, não dá pra botar? Não, tá fechado pra mim. Acho que é porque eu tô no teu mundo. É porque ele já tá como cooperativo, entendeu? Ah, tá. Então não dá pra... É. Você tem que expulsar ele e ele colocar a marca vermelha. Cara, o Luan foi banido ao vivo por traficar uma, né, velho? Fala isso não. Ó, regra, não pode usar extos, hein. Ah, tá. É regra do extos, pô. Ele me contou essa regra aí também, não sabia não. Ué, tem essa regra não. A única regra é cumprimentar o outro no PVP, você... Ah, é? Pera aí, que eu não sei cumprimentar. Regra máxima do PVP, sou. Exatamente. Eu não sei. O substalker da Fai enviou. Boa noite. Vai, tá valendo a porradaria? O que é isso, cara? Por que que tá falando? Caraca, Fai, rola pra caralho, mané. Bota as tuflos pra rodar, tá, que ela... Ela não vai conseguir... Caralho. A armadilha é lenta, vai... Caralho! Oh, a música tem, ó, cara. Aham. Ih, morri. Você ganhou na batalha da rua mais rápida. Se voltar, né, mano? Depois testa aquela machadinha, cara. A machadinha é boa pra caralho. De gelo. Bora, Luan. Pega aí, mano. Que isso, que isso? É o sebo, é o sebo sagrado, porra. Ah, não, a Fai é que não tem. Eu tenho, porra. Pega aí. Ih, eu tô com medo de pegar. Porra. Esse é o marrona. Ei! Pega o sebo sagrado, porra. Oh, oh, porra. Não! Eu peguei uma seta. Me deu tudo, menos o sebo sagrado. Me deu um monte de flecha. É, me deu um monte de flecha também. Me deu um monte de flecha também. Deu a runa pra ela, Baltar. Deu a runa, deu a runa? Ela ganhou um milhão de... Ah, ah. Se estourar, ela mata o Godric com um hit. Eu vou manter 999 como um símbolo da minha... Oh, a galera do chat da Fai aí, fica de olho, hein. Vai ter a alma consumida pelo Anel Pristina. Não, eu vou deixar no inventário. Vai ser uma tentação, mas eu vou resistir. Vou terminar o jogo com 999. É, aqui. Cuidado que acho que tem flecha aí, hein. Vocês querem correr ou que eu vou matar todo mundo? Acho que é melhor matar, não? Porque tem muito inimigo. Meu Deus. Caraca, amei, mano. O Afai ia estar salvando. É. Oi. Ai, mano. O que? Morreu? Não, men... O que é isso? Morreu? Eu tomei o dano do cara lá de cima, mano É, tem um cara que tá atirando aqui, cuidado Cara, me deu uma flechada que eu fui lá pra casa do cacique Cuidado aqui, Faia, tem um cara aqui, ó, que tem flecha É, tô, tô vendo Vai ter que subir com ela aí Vai ter que botar, vai ter aí, tô indo Cuidado, cuidado, cuidado com o fogo aí Tem um carruagem de fogo ali Tem que pegar por trás ele Acho que com essa porra que me matou Caraca, é mais de fogo ali Corre, corre, vai, vai seguir no caminho É mais fácil Ai, meu Deus, ai, uuuu Te matou? Não Eu me perdi, cadê você, Baltar? Ai, cara... Baltar foi embora, me deixou aqui Filha da puta Filha da puta Tenta pegar por trás agora que ela tá me vendo, Faia Tem um carinha atrás dela que pilota ela Beleza, 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 peraí Caraca, o bicho que... É resistente Peraí que eu dei um backstab Tá quase, tá quase, tá quase Segurei firme Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um E mais um, morreu Foi Pronto Foi, 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 foi Agora aqui tem um cara com flash aqui na frente Que isso, meu Deus Foi meu buff Caralho É Pra ver se escadinho vai dar pra ver chegar na parada Porra, cara, olha pro... É essas porra de fuga aí que me matou, cara E aí 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 Estamos conseguindo chegar em algum lugar Boa, boa Ah lá, tem um portão ali em cima Tem uma bonfire também Dá pra chamar o Luan Eu tô ali, eu tô ali já Só que tá quase, tá quase, tá quase Se a gente chegar ali a gente já Dá um adianto Ah, tem uma porta mágica Essa porta tem que precisar daquela chave que a gente pegou Ah, tá E agora aí qual a questão? Tem um... Tem que descer ou subir, eu acho Qual o primeiro guarda aqui que eu vou botar? Acho que assim Cara, tem dois bós Não são fáceis não Ah, é a Kyuubi do Naruto Tem uma pá... E tem um cavaleiro aqui também no meio Um cara... Um cara que invoca É Kyuubi Caraca, esse lugar aqui é bonitaço, né? Pô, muito bonito aqui Parece o Bloodborne, né? Só que o Bloodborne é feio O que? O que? A PS tá igual o Bloodborne Cara, cês correm demais O que? 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 Ah é? Tô botando o máximo? Ah é? Tô botando o máximo? Vou botar a sarada Pô, até a minha espada encostava no nexo É que foi? Cadê? Aqui tem bonfire Ah tá Cara, essa parada aqui tem alguma coisa que tem que pegar Eu acho É uma quest É uma quest Ah é uma quest? Tu sabe a Moonlight? Espada? Não, não sei, eu vi Uma thumb Então, essa Moonlight tem que fazer uma quest Tem que pegar um pulhetinho aí Ah tá Vamos 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 Aqui eu recomendo a gente passar direto Cuidado que eles te agarram É Eles são muito lentos Mas se eles te pegar É uma Brax Aqui embaixo Vira aí na esquerda que tem uma armadura aqui maneira Fai Ah eu acho que não tá tempo agora não Depois eu volto, depois eu volto, depois eu volto Ela virou um monte de tiro Ela virou um monte de tiro É eu resolvi virar também mas corre volta vem Tô indo Ali embaixo tem uma armadura bem maneira Vai Sai Sai, sai, sai Tá falando ali embaixo ele já passou Ela não passou por aqui ainda Não sabe onde é ali embaixo Depois eu vou explorar essa aqui Na moral Lá atrás tem um cara que pica também. Cuidado que o bicho tá vindo atrás dela. Tem que pegar o elevador. Puta merda, me sugou, me matou. Me sugou, porra. Foi pra salvar vocês, cara. Finalmente foi maluco completo. Vamos. Aqui pra trás tem alguma coisa. Tem um... Ah, tem um. Não, mas tem item. Importante. E tem... Opa, peguei um scroll. Opa, tem um. Eles se teleportaram aqui. Não, deu certo. Beleza. São só alguns teleportes. Aqui é cheio de mago, hein. Tem que cada um pegar o mago. Senão esses mago são foda. Cadê? 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 Tá muito bem, tá muito bem, tá muito bem. Tem um baúzinho ali no meio, hein. Tem um potão aqui. Cuidado com o potão aqui atrás, hein. O potão vai levantar aí, ó. Porra, ele não era nosso amigo. É o outro pote, cara. Isso é uma raça de pote. Não! Tadinho. Poxa. Pegou baúzinho. Segue. Pronto. Limpou, limpou. Poxa. É agora, hein. É agora? Já? É agora? Não, agora é outro boss. É um boss... Bom, a meta desse boss aqui é todo mundo ir pra cima juntos. Vamos deixar ele correr. Caralho. Caralho. Tô conseguindo chegar perto dele. Quase, quase, quase. Uh! Moussia! Caralho, defendi. Aqui mesmo assim tira a dana. Mato. Quase, 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 quase. Suado! Matou, é. Nozinho. E pra cá, ó. Próximo. Aqui, daqui, daqui, daqui. A gente vai ter que cair aqui, hein. Ita, peraí. Cuidado que vai vir a bola de canhão lá em cima. E é no Londo, é? Porra, a volta estragou a surpresa, bota. Aham, mas ia matar ela com um hit, cara. Porra, mas ela ia prender da forma souls. Ah, mas... Ali embaixo tem um item ali, ó. Ah, caralho. Vai lá pegar o item. Aham. Agora volta pela direita, tá? Nossa senhora, passou muito perto. Quase, vem, vem, vem. Eu tomei essa bolada todas as vezes. É... Vem, 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 vem. Ai, caralho. Tomou a bolada. Ai, caralho. Tomou a bolada. Cara, tá vendo? Ó o carro, mano. Ó o carro. Aqui, tem uma pedra aqui que te leva lá pra tartaruga. E eu? Vai ter um cavaleiro aqui, ó. Coloca ele, coloca ele. Coloca ele, bota. Caralho, tomou ele uma só. Caralho, botou o Vardia, velho. Ele é maluco. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Caralho, maluco não tem a menor chance. Pega o escudo dele, escudo. Ele é muito bom. Ele me dá? Opa, peguei. Caralho, bem, bem, bem. Pô, até agora eu não consegui usar esse escudo que meu boneco não é inteligente o suficiente. Ih, ele... Tem que ter inteligência? É. É, ele é bom. É pra mago. Eu tenho só força, não tenho absolutamente mais nada. Ai, ih, é café. É agora, hein? É agora? Ai, meu Deus. Ih, é agora mesmo, né? Hora de se bufar? Faia que tem que dar as coordenadas pra gente, hein. Eu? Você tem que entender como é que faz que mata o boss. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Let's go, então pode ir? Pode. Tem buzzer. Ué? Caralho, ficamos do lado de fora. Só ela que entrou. Ah não, agora foi. É que tá no cutscene, eu acho. Deixa o cutscene passar aqui, tá bom. Espera aí. Ah, a gente tá vendo a bonequinha da Faia agora. Olha o braço da boneca de morto. Podia ter os três bonecos, né? Caralho, que boneco feio é esse, Faia? Meu Deus. Que isso, o cara tá cheirando meu pé, cara. Parece aqueles caras que saem do bloco das piranhas, tá ligado? O cara fortão. Caralho? Caralho, é mesmo. Ai, 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 que bom. Ah. Hush, little calva. Death Strande. Death Strande. Caraca, o gráfico do bagulho é todo fudido! Ainda não, dentro do ovo. Você tá no Play 5, feia? É, a gente ficou de fora mesmo, acho. Ah, agora sim, co. É, agora ela tá com escudo. Tá vendo aquelas ali com brilho dourado? A mão tá vendo. A mão tá sim. Dei uma já. Tá. Duas. Olha pro boss agora que vai cair. Tem que focar nela agora. Só toma cuidado. Nossa senhora. Volta, recorre, recorre, recorre. Porra, tão co legal aquela magia nossa do Elixir. É, pô. Eu tava sem, na verdade. Ah, tu tava sem? O meu só tirou uma... Cara, onde é que vocês pegaram essa minhada? Matou aquela árvore. É que você não foi pra lá ainda, né, Luan? É. Não foi abaixo de baixo. Tu matou a árvore? É. Não, aquela... Ter árvore menor? É. Cara, tu conseguiu matar? Fraco assim? É? Não, level 30 é difícil pra caralho, cara. Essa árvore. Como? Foi truque. Você tá aborizando no potencial, mano? Vai cair, não? Tem uma aqui atrás, ó. Ah, o Luan pegou. Ah, tá. Tá me esperando. Ah, tá. Eu tava esperando. Ah, tá. Eu tava esperando. Tá me esperando ali esperando. Eu tava. Vou usar uma oportunidade. Epa! Acabou. Ok, foi bem tranquilo. Ah, filmiu, filmiu. Bem tranquilo. Agora que vai ser foda. Vai invocar a árvore. Cara, a cutscene não tá rodando. Agora foi. Demorou. É load, demora mesmo, cara. Esse jogo tá todo estourado, velho. Tadinha, aliado. Ela deu a maior peninha. A história dela é tristona. A história dela. Ó a Fahey, o boneco da Fahey. 1,85m a mulher, mano. Ó, dá uma bicuda. Se ela dá uma bicuda na cara dessa mulher aí. Ó lá. Caralho. É maior que o meu Jamal, Motumbo. Eu tô descalço no meu boneco ainda, porque eu não consigo equiparar nada. Se não, eu fico heavy. Vai ter mensagem por toda a vara. Eita. Ai, Renala Full Moon. É, como é que isso é PS3, Baltar? Fala sério. É esse jeito. A pele dela tá horrorosa. Não, a roupa dela é bem feita, né? Mas a cara é horrível. Agora é o boss. Cuidado, cuidado. Essa é a magia que eu tenho. Porra, Fahey. Ih, caralho. Que cor? O que aconteceu? Não, eu morri o botão. Eu morri. Eu tomei o Kamehameha na cara. Sem chegar lá não agora. A gente consegue aqui. Eu tô com fome. Eu tô com medo daqui a pouco. A minha barriga vai roncar aqui na cor. Os pontos. Faz a mulher dourada. Ele já matou? Eu vou contar, porque quando estourar a terceira, ela já cai na hora. Ela tá lá na frente. Achei uma. Ok? Três. Vai. Boa. 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 Bora. A gente tá amassando. A gente tá amassando. Vai, vai, vai. Tá bem que eu tava com o negócio, cara. Eu também. Vou pegar essa porra aí. Esse negócio salva muito. Aí, quando eu lavo, cai na minha cabeça. a mulher do teto a terceira é bora vai cair ela vai cair eu quero voltar falando bonfire até o fim da série vai trair a própria consciência eu vou pular tá pode pular pra cima imota sai da lua toma vai pra cima ae matou morri como herói morreu morreu tanquei tudo não não Maneiro, maneiro, maneiro. Agora você, com ela, você pode zerar o teu personagem, se quiser. Ah, maneiro. Tem alguma boa coisa aqui pra eu pegar? Deixa eu pegar aqui, depois eu vejo a história. Eu acho que eu ganhei umas runazinhas, fiquei com 38. É o que botar? Tu quer runa? Pode vir, mano. Na minha mão. Pô, muito bom. Muito obrigada, pessoal, pela ajuda. Foi divertido. Maneiro, foi maneiro. Ainda quero que a gente faça o personagem, todo mundo do zero aí pra... A gente podia fazer, depois que geral zerar, tentar matar os bosses juntos, né? Todos. Pois é, seria bom. Todo mundo com seu level 1. Mas sem tráfico de runas, na raça? Sem na raça, pô. É, sem tráfico de runas. Assim, que wiem o quê? Não, sim. A CIDADE NO BRASIL